Veja agora as ofertas de emprego na Bolsa do Cine Paracatu. Uma vaga para ajudante de estrutura metálica, uma vaga para assistente de vendas, uma para atendente balconista, uma vaga para auxiliar administrativo e uma vaga para auxiliar de escritório, três vagas para borracheiro e três vagas para churrasqueiro, dez vagas para empregado doméstico nos serviços gerais. Os interessados deverão se candidatar através dos meios digitais, aplicativo Cine Fácil para Celulares, pelo portal empregabrasil.mte.gov.br ou agendar horário para atendimento presencial pelo site www.mg.gov.br.